O vereador Pedro Tourinho protocolou na Câmara dois requerimentos nos quais pede informações da Prefeitura sobre os cuidadores da Rede Municipal de Educação e os seus respectivos contratos de trabalho. Os profissionais são terceirizados e há denúncias de que os valores descontados da folha de pagamento não estariam de acordo com as leis trabalhistas, como explica o parlamentar. Ocorre que nós recebemos denúncias de que os valores que estão sendo descontados, por exemplo, de FGTS, INSS, benefícios como salário família, não estão sendo recolhidos da maneira adequada. Isso nos preocupou muito, a gente sabe que a Prefeitura é não só solidária, mas corresponsável pelos direitos trabalhistas dos empregados das empresas terceirizadas dessa cidade e ela tem então que fiscalizar a garantia, garantir, fiscalizar o cumprimento desses direitos pelas empresas que são por ela utilizadas para fazer a terceirização. Nos requerimentos, o vereador questiona o valor repassado para a Prefeitura sobre cada cuidador contratado, se o FGTS e o INSS têm sido recolhidos em dia, se os valores pagos a planos de saúde e similares estão em dia e ainda quem é a pessoa responsável por gerir esses direitos trabalhistas. O fato é que nós estamos vendo uma situação muito delicada na qual as pessoas estão tendo os seus direitos básicos, o seu dinheiro sendo movimentado aparentemente de uma maneira que não é compatível com o que deveria ser feito por qualquer empregador responsável e nós queremos que a Prefeitura se pronuncie e garanta que isso não vai acontecer. O Executivo tem o prazo regimental de 15 dias, que é prorrogável por mais 15 para responder aos questionamentos. O vereador Pedro Tourinho diz que a Prefeitura tem de estar atenta com todas as terceirizações para que não haja novos problemas nos contratos como visto no passado. A Prefeitura obrigatoriamente tem que ser solidária, porque a responsabilidade é dela, é a Prefeitura que escolhe quem vai trabalhar com uma empresa terceirizada e prestar serviço para a cidade. Então, por exemplo, no caso do Hospital Ouro Verde, em que era uma empresa terceirizada Vitale, em que houve um grande escândalo e os trabalhadores tiveram seus direitos também desrespeitados, até hoje a Prefeitura está arcando com essas responsabilidades como tem que ser. Não dá para a gente aceitar, admitir que empresas deem calote sem que a Prefeitura, que é quem as contrata, se responsabilize por isso.